Oi, como vocês estão? Vindos a mais um episódio para o Showdown. E hoje vamos jogar a geração 9 Yu Yu com um time sem cérebro. Mas, em compensação... Em compensação ao fato de que eu vou usar esse time que não depende nem um pouco de massa cinzenta, eu irei jogar três partidas ao mesmo tempo. Que nem eu fiz um vídeo alguns dias atrás, uma semana, não sei bem. Vamos ver se esse time é sem cérebro, o bastante, para que eu consiga vencer três partidas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, é... Eu não fico muito confiante quando eu já começo, tipo, demorando tanto para achar uma partida. Ok, vamos tentar achar a segunda agora. O cara na primeira já iniciou o timer, o que não me deixa muito confiante. Ana, cara, acha. Acha uma partida, velho. Por favor. Tá, vamos ver então enquanto ele procura a segunda partida. Eu posso começar com o Espion aqui. Ou com o Donphan também. É... Com o Poltegeist eu posso derrotar esse cara tranquilamente. Ok, achou. Vamos agora para a terceira e última. Tentar achar pelo menos isso aqui. Um Spy Dobs. Ok, beleza. Então, beleza. Começando por essa daqui. Eu acho que eu vou começar com o Donphan em todas. É um começo bom... É satisfatório bastante com cada um. Olha só. Fácil o Earthquake aqui. Fácil. Inclusive, eu até coloco o Stealth Rock aqui no Switch dele. Para o Tatsugiri, que deve usar Rapid Spin aqui. Se ele for usar Rapid Spin, deveria eu... Eu clico Rapid Spin aqui. Ah, eu sou mais rápido que ele já. Fácil. E o turno, ok, beleza. Donphan contra Donphan. Eu não tenho o meu... O meu coisa. Como é que eu ataque mesmo? Uh, Rock Helmet. Oh, f***. F***. Knock Off. Ok. É, são dois sets exatamente iguais. Clica o Stealth Rock aqui. E aqui eu clico o Earthquake. É, no Rapid Spin dele. E clico agora, é... Rapid Spin, tentando não morrer. F***. É, eu tentei pelo menos. Vai para a Indeed. E clica Psyche. Não. Hyper Voice. Não. Psyche. Ué. Ele só fica mesmo, então. Tudo bem. Ele vai para o Screen Tail. Eu posso clicar Stealth Rock aqui. No Light Screen dele. Ele clica o Earthquake no meu Stealth Rock. Então eu clico o Earthquake também. O White Shard. F***. F***. Tudo bem. Tudo bem. Vai para a Indeed, então. Clica um Psyche. Aqui ele vai para o Tinkaton, naturalmente. Eu clico... Hidden Wish. Eu clico... Eu vou para o Ace. Mas na verdade, esperando um Stealth Rock aqui. É, isso não saia como planejado. At all. At all. Saco o Ace. Então. Aqui eu clico... Knock Off. No Reflect. Ok. Vou para o... Ace. Aqui, eu acho. No F***ing Wish. Jesus F***. Bom, esse cara está pedindo para eu ir para o Bully de Chá. Eu acho que eu farei exatamente isso, então. Aqui, entretanto... O que eu deveria fazer é ir para o meu Halute. E, honestamente, clicar... Clicar... Taunt aqui. Para impedir que ele use ThundWave. Tá. Aqui eu clico... Eu clico... Calm Mind. Spy Dobs. Clico Psyclic aqui. Shell Smash aqui. No Knock Off, naturalmente. E clica Shadow Ball aqui. Ele vai para o Seleso, o que é bom para mim. É bom para mim. Eu posso clicar Sword Dance aqui. No Flamethrower. Que não tira muito e nem me queima. E eu clico... Acrobatics aqui. Ele não era Focus Sash também. O First Impression dele não me mata, porque eu sou Focus Sash. E agora o Milp Sack, que irá matar o Spy Dobs. Com sucesso. Aqui vem o Noivorn. Que tem prioridade? Sério mesmo? Não. Não é sério, não. Ele vai para o Porquinho aqui. Eu tenho CC. E mato ele com CC. Ele vai para o Talon Flame aqui. E eu clico... Psychic Flare Blitz. Ok, beleza. Aham. Então eu acho que eu vou para o... Complicade, hein? Acho que eu posso ir para o... Donphan. Vou clicar Knock Off aqui e tirar as botas dele. Ele vai para o Tinkerton aqui. Eu clico CC. Ah, ele vai para o Heracross Um Double. Ok. Isso não muda nada, eu acho. Eu acho. Ele clicou Earthquake. Primeiro de tudo, como é que ele é mais rápido que eu? O que que houve? Por que que eu perdi o Bruce? É bom. O que que seja. Ele clicou Earthquake por algum motivo. Ah, ele me queimou com o Flame Body. Fuck. Bom, eu ainda tenho o Stealth Rock aqui. Aí vem o Hexer. Aqui vem o Store Power. Yes. Matei ele mesmo por dentro do Steel Type dele. Porque o Bully de Shy é verdadeiramente quebrado, cara. Acerto ele com o Earthquake no Roos. Então ele não pode sair dessa com vida. Eu não sou um Burden? Ah, eu não era um Burden. Ah, não. Eu tomei a habilidade. Pode crer. Pode crer. Eu tomei a habilidade do cara. Pode crer, cara. Eu não tinha prestado atenção nisso, na real. Eu peguei a habilidade dele e eu nem percebi. Fuck. Fucking shit. Quais as chances disso? Bom, vai para o Indeed. E clica. Healing Wish. Sério que ele só ficou aqui? Por quê? Bom, que seja. Clica Shell Smash agora. Events. Ele clica o Roos. E levou ali um Earthquake. Eu troquei para o meu Stealth Rock aqui. E peguei ele de jeito. Peguei ele de jeito, bro. Vai para o Haluut aqui. No Reflect. Usa Tant. Shell Smash aqui. Ah, ele me botou para dormir. Fucking hell. Fucking hell. Ele me botou para dormir, bro. Bro, ele real me botou para dormir aqui. Oh, não. Acorde. Acorde, Poulti, guys. Poulti. Não, Poulti. Por quê? Population Bomb aqui. Didi não acabou ainda, cara. Ok, aqui acabou porque o cara desistiu. Clica. Sword Dance aqui mesmo. Nutellum Flame. Nice. Ah, e aqui é fucking. Ah, por tão... Ah, não. Eu sentei ele dez vezes e ainda perdi. Droga, cara. Eu perdi em uma por causa de... Tipo, sono. Como é que... Eu devia pensar a respeito disso também. Como que ele... Foi mais rápido. Não, ele não foi mais rápido. Ele usou o Sleep dele no meu Shell Smash. Mas quais são as chances também dele ter Sleep? Eu clico Taunt aqui. Nutoxic. Bom. Eu perdi uma já, então... É. Isso aqui já não saiu exatamente como eu esperado. Tudo bem. Taunt de novo. Eu não tenho medo desse Screen Teal. Só continuar Taunt-eando ele. E aumentando o poder com o Sword Dance. Bom, claramente eu já vou ter que tentar de novo. Já que eu perdi uma. Parece que não importa a situação. Eu sempre vou perder uma, pelo menos. Tipo, aconteceu exatamente isso no outro vídeo. Taunt de novo. Esse Quark Star não pode fazer nada contra o meu Halute. Ele só deve ter Earthquake. Então, desde que eu use Taunt nele, ele não pode fazer nada contra mim. É, ele vai continuar fazendo esses Doubles que pouco importam. Ele só tá perdendo o HP a cada turno. É... Ok, ele fica dessa vez. Na tentativa de Toxic, ok? E ele nem pode usar o Recover também, então... Essa aqui é uma situação realmente miserável pra ele. Que só tem Earthquake. E eu vou... Ele fica... É, foi como eu pensei. Então é uma questão de tempo aqui. Só apertar Taunt de novo. E eu nem preciso usar CC porque isso só vai gastar... Só vai diminuir a minha defesa e... Vai permitir um Switch possível pro Pulte Guys. O que eu também não quero. Aconteceu exatamente isso no outro vídeo também. Eu venci duas de três nas duas outras vezes. Eu... Eu não consigo terminar a terceira, cara. Concluir, tá ligado? E tudo isso por causa do Sucker Punch do Brutal Burnett. Eu acho que se eu tivesse pensado um pouco mais sobre aquilo... Eu teria impedido. Só que eu não pensei. Tipo que nem como eu não pensei usar Taunt nessa vez aqui. Mas isso não importa. Porque agora ele tá um Acrobatics de morrer de qualquer maneira, então... E realmente não importa. Porque eu tenho Stealth Rock no campo também. Então quando ele entrar ele vai ter perdido ainda mais HP. Então honestamente, tá tudo bem. Clica Acrobatics aqui. Mesmo Acrobatics sendo fraco. Porque eu não comi a minha Berry. Uau, isso na verdade não tirou muito. Isso na verdade não tirou muito. Rapaze. Parece que eu devia ter comido a minha Berry mesmo. Agora a pergunta é... Ele pode ter Protect aqui. A pergunta é... Eu deveria trocar... E tentar lutar em um outro dia? Ou eu deveria só ficar e sacar o Halute aí pro Pulte Guys logo em seguida? Ok, ele não tinha Protect mesmo. Então eu fiz a jogada correta. Agora eu posso só ir pro... O meu Pulte e vencer ele. Porque eu sou... Focus Sest, ele não. É, eu uso o Shell Smash e garante a vitória. 100% garantido porque eu sou Focus Sest. Ele também é, mas ele tocou na pedra. Então é. É isso. E eu venci o Empate Velocidade também. Então... Uhuuu! Aham. Pelo menos eu venci a partida em que o cara ficou falando merda de mim. Ah, vá para o Bully de Chai e vença. Como se ele estivesse me desafiando. Eu fui e venci. Bom, vamos tentar mais uma vez completar essa vitória tripla. Ah, é uma pena. Dependeu de eu levar um Sucker Punch com prioridade naquela hora. Dependeu do cara acertar Sleep Pounder em mim. Não, ele deve ter Spore, é. É, ele acertou Spore que tem 100% de accuracy de fato. Só que aí depois dependeu de eu ficar dormindo mais que eu precisava dormir também. Então dependeu de muita coisa, cara. Francamente, eu podia ter ganho aquela também. Iria terminar o vídeo, iria ser lindo, mas nada. Ok, primeira partida achada. Vamos tentar achar as outras duas o mais rápido possível. Eu não estou confiante porque eu demorei muito para achar essa partida. Então eu não estou nem um pouco confiante que eu vou conseguir achar as outras três. Por favor. Ah, ok. Ok, beleza, beleza. Foi rápido agora. Então aqui... Aham... É um time. Ok. Já achou todas as três logo de cara. Acho que eu vou começar com o Donphan em todos. Ele é um começo bom em geral, independente do que você faça. Clica o Rapid Spin aqui. Para poder ficar mais rápido. E se ele colocar Stealth Rock primeiro, eu já tiro as pedras imediatamente. Ok, ele vai para o Screen Tail logo de cara. Então ele é Hyper Offense. Então acho que eu vou para Knock Off. Ah, Stealth Rock na verdade. Interessante. Clica o Rapid Spin aqui. Ele vai para o Repound On. Clica Knock Off aqui. Tira o Left Overs. Stealth Rock. Clica o Rapid Spin. Encore. Vagabundo. Vagabundo, cara. Vagabundo. Vagabundo. O Rapid Spin aqui. No Knock Off dele. É, eles preferem em geral usar Knock Off primeiro. Ele Trataliza com o Donphan? Parece ser meio que um desperdício de Tratalização, mas beleza. É, eu só clico o Earthquake aqui então, para causar a massa de dano possível. Bom, eu não faço isso então. Ok. Vai para Indeed. E clica Psyche aqui. Mata o Donphan. Eu não achava que iria matar realmente, mas beleza. Vai para o Acheon aqui, para poder contra-atacar o Anchor. Ah, agora ele clica Dazzling de novo. Beleza. Clica Calm Minds aqui. E esse jogo? Eu não prestei atenção nele por um tempo. Ok, Weird Wind. Beleza. Eu clico Population Bomb aqui. Enquanto ele vai para o T-Tar. Interessante. Eu acertei o máximo de vezes, o que é útil. E eu tenho Low Kick. Então definitivamente eu clico aqui. Ele vai para o Talon Flame logo de cara. Então eu clico Psyche aqui de novo. Por que não? U-U-Tank Critic. É por isso. É por isso. U-Boy. É uma pena que eu não tenho Moonlight nesse set. É realmente uma pena. Aqui vem o T-Tar. Então aí vem a minha Teratalização e Terra Blast com Terra Fire. Esse jogo não andou. Ele vai para o Tatsugir aqui. Então eu vou para o Pulse Guys aqui e clico o Shell Smash. O Terra Blast não mata o T-Tar, o que é muito lamentável, cara. É tipo, ultra lamentável o fato de que esse Terra Blast não matou o T-Tar aqui. Tipo, uau, cara. Aham, eu sobrevivo o ataque dele tranquilamente e clico o Store Power aqui. Ele vai para o Clef, mas ele não pode me acertar contando o Wave porque eu estou com o Coisa ativado. Ok. Ele Teratalizou para virar Mono Ghost. Ah, de todas as coisas, cara. De todas as coisas. Vai para o Dothan aqui. Hilariamente ele está levando dano agora do Sand Stream porque ele é Ghost. E agora ele é fraco contra Knock Off, por sinal. Store ativa. E eu não sou congelado e eu mato ele com Knock Off. Hilario, cara. Ah, ele usa Light Screen? Fucking shit. Ah, claro, ele tem prioridade com Brave Birds também. Mas se ele tem prioridade, o ataque vai me acertar? Não, não vai. Ah, Psyche Terrain, você é maravilhoso. Cara, o quê? Ah, claro, ele é mais rápido naturalmente que eu. Por alguma razão eu tinha esquecido disso. Clica o Rapid Spin aqui. Vai para... Earthquake, por que não? Source Dance, mano, o cara quer só ganhar, velho. O cara quer, tipo, só ganhar agora, tá ligado? Ele não quer esperar nem um segundo. Vai com calma aí, velho. Porra. Life Orb ainda, aí vai o Indeed pra usar o Psyche Terrain e anular ele completamente. Store Power, pra usar o máximo de dano possível. Que não foi muito dano, mas foi o máximo de dano possível. Vai fazer o quê? Vai para o Halucha, clica Swords Dance. E provavelmente ganha. Aqui o Rapid Spin. E agora vai para o... Earthquake. É, se ele quer me dar esse cara aqui, eu aceito ele. Eu aceito de bom grado. Inclusive eu clico Stealth Rock aqui. Clica CC agora e o jogo acabou. O Bullet Punch no meu Indeed, obviamente não funciona. Clica Psychic. Quem liga para esse Magnezone? Clica Acrobatics aqui. É, esse jogo aqui já acabou. Uh! Ele clica Stealth Rock aqui. Ok, ok, ok. Ele realmente quer essas pedras no campo dele, no meu campo. Healing Wish agora. Beleza, esse aqui já acabou então. Excelente, excelente. Clica Hyper Voice. Finalmente tirar esse Indeed do jogo. Agora aqui você vai para o Poulti. Yep. E clica Shell Smash. Tá na hora de quebrar a concha. Aham, Star Raptor aqui. Eu posso ir para... Psychic, basicamente para sacar o Indeed. Ok, ele vai para U-Turn. Ele ir para U-Turn é interessante. É algo a se ver, Thunderbolt. Não me paralisa, graças a Deus. Ah! É, na verdade isso aqui foi mancada. E ele sobreviveu ao Shadow Boy ainda por cima. Fucking shit. Fucking shit, man. Como que ele sobreviveu ao bagulho? Fucking the shit. Na verdade aquilo tinha sido mancada porque o Saint String do meu... Aliás, do dele. Do Rippaldon dele iria acabar me matando de qualquer maneira. Vai para o Mouse Hold e usa Tied Up aqui. Ele vai para o Cléfico aqui. Terataliza para poder colar no chão. E usa CC. É, comigo colado no chão, o Thunder Wave dele não me afeta. Então fica tudo bem. E aqui eu devo vencer também graças a isso. O Tied Up aqui. Ok, ok. No Leet Seed. Ok. Hora de bombardear a população. Ah! Protect! Como eu odeio essas táticas sujas, cara. Francamente. E aqui ficou meio complicado porque ele usou Reflect. O que eu não queria e não pensei na possibilidade. E claro, ele tem Death and Gleam. Então ele pode me matar. Ou ele pode errar o Thunder Wave também. Ainda bem. Ainda bem que ele errou. E ele deve estar muito chateado com a situação. Tá, o que ele vai fazer com esse Gastrodon aqui? Será que... Eu troco o Halutia. É, eu não preciso que ele seja rápido. Então eu não preciso manter o Halutia no campo por motivo nenhum. Posso ir para o Acem e usar Cal Mais aqui. Population Bomb é certa. Ok, ok. Ok, acertou bastante. Posso usar Low Kick aqui também. Para não matar o Magnezone. Seu rato de esgramento, cara. Entretanto, o fato dele não ter matado o meu cara foi ainda melhor para mim. Porque me permitiu ativar a Berry do Halutia. Então isso na verdade foi excepcional. Eu posso agora clicar CC Acrobatics para ganhar. Espero por Deus. Calm Mind aqui. Ah, no meu Magic Bounce. Acepion. Beleza. Bom trabalho, cara. Clica Calm Mind de novo. No Earth Power. Tira 0%. Começa a spawnar a Psyck agora. Ele vai para o Store Raptor. Vamos ver quanto um Acrobatics tira aqui. Não bastante. Shit. Tudo bem. Eu sou Focus Sash no Pulse Guys. E eu tenho o Store Power também. E ele já teratalizou. Então eu não preciso ter medo disso. Ou foi o outro que teratalizou? Ok. Esse cara aqui desistiu. É. Ok. Sobrou só um jogo então. Quem foi que teratalizou? Foi esse cara aqui na verdade. Ou não. Lamberry. Foi esse cara. É. Porque eu tirei o Lamberry do Tarantula. Esse cara aqui não teratalizou ainda. Cara. Por favor. Não seja uma teratalização que vai me fuder nos segundos finais do jogo. Cara. Por favor. Eu queria muito isso. Não seja um Dark Type aleatório agora. Eu acho que eu preciso do Store Power. Eu não acho que o Shadow Ball vai matar sozinho. Eu deveria calcular isso. Realmente. Tipo. Eu sou plus 2 de ataque especial. Cara. Se ele for teratalizar para virar Dark. Shadow Ball não vai matar de qualquer maneira. Os Store Power. É. Ele teratalizou para virar Fire. Uh. Eu consegui. Eu consegui as 3 vitórias simultâneas que eu queria. Consegui completar o desafio. O time sem cérebro. É de fato sem cérebro. Até o ponto em que eu nem preciso pensar para jogar. Porque definitivamente eu não pensei em vários momentos desses jogos. Vitória aqui. Vitória aqui. E vitória aqui. Não tendo que reclamar. Foi limpo e justo. Então. Dê o like pelas 3 vitórias simultâneas. Por favor. Falou. Falou.